Marquinhos falou que vai ser o gol da vitória, vamos ver. É, e contra-ataque... É, a zaga tá segura. Acabou o jogo, é um empate, buscou empate no final do jogo e conseguiu. Foi muito bom, foi um jogo disputado, teve altos e baixos, uma hora o Verdinho recuou, depois o treinador botou ele pro ataque e conseguiu um empate maravilhoso aqui do Zezinho Gasolina. Fala aí, meu garoto, conseguiu aí. Deixei a minha marca, viu? Deixou a marquinha. Dois passes pra gol. Dois passes, como você prometeu no início da reportagem. Parabéns aí, hein, valeu. Buscaram empate muito heroicamente. Já foi lá e perguntou o outro profissional e me perguntou ele aqui o que você achou do jogo, pergunta. O que você achou do jogo, meu amigo, do veterano? Você é bico de prego ou você é bico de aço? Ele é bico de prego ou bico de aço? Esse é o nosso técnico, é melhor... Bico de aço, fala aí, bico de aço. Não, aqui não é bico de aço, não. Bico de aço é craque, rapaz, o que ele falou. Bico de prego é sarapa. Jura? É, bico de prego, é o cara que dá bico de prego, fura tudo. Bico de aço não, ele toca, toca de primeiro e faz golaço. Fala aí, o que você achou dessa partida aí que você agora... Você estava vendo aí o empate na hora aqui, o que você achou do jogo? Olha, eu achei que foi um bom espetáculo, porque terminou em 3x3. A torcida saiu privilegiada com isso. Fala pra frente. Foi um bom jogo. Entrevista um amigo ali que ele largou o Mundial de Taekwondo pra ingressar no mundo da bola. Ah, pera aí. Raniel, o que que houve contigo aí, meu irmão? Tu usou a área de Taekwondo aí no futebol ou não? Show de bola, Raniel. Foi um empate bonito. Jogou? Tu chegou a jogar ou não? Não. Mano, te botaram no banco e não entrou, cara? Não precisa nem lavar o uniforme dele. Pô, que nem precisa lavar o uniforme. Pô, isso aí é uma desconsideração com o taekwondista nosso aí, Raneli. Maneiro.